Música Tá com medinho? Que droga! Que droga! Que droga! Ah! Eu destruí você! Eu falei? Hum... Foi por pouco. O quê? É. Tá ficando louca? Ok. Tá bom. Conta até cinco. Vou me esconder e vamos nos caçar. Quem for atingida primeiro, perde. Ok. Feche os olhos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Pronta? Ah, droga! Beleza, vamos lá. Beleza, melhor de três. Vamos de novo. Beleza. Vai. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Hora de morrer! Ah, não! Oh! Droga! Oh, droga! Oh, droga! Oh, droga! Oh! Oh, droga! Oh, droga! Oh, droga! Oh, droga!